Quando esta empresa me enviou estes dois produtos que eu vos vou aqui mostrar hoje, eu logo pensei, estes são produtos que eu vou encostar ali para a parteleira e nem sequer lhes vou dar utilidade. Mas desde logo me enganei, vocês não imaginam a capacidade destes dois produtos que eu vos vou aqui apresentar hoje. Mas antes de seguirmos para o vídeo, deixem-me informar-vos, é que este smartphone pode ser vosso. É verdade, vai haver sorteio. Em parceria com o meu amigo Paulo, do canal Social Netting, nós vamos oferecer este smartphone. Como participar? Basta aceder ao meu Instagram e depois lá na bio, clicam no link que serão redirecionados para a plataforma Gleam. Depois lá é só seguir o passo a passo e aguardar que chegue a hora para vocês poderem ganhar aqui o Xiaomi Redmi 9T. Ah, já agora, isto aqui são duas lanternas, são duas luzes com uma potência, com um power incrível. Eu nunca tinha visto, sinceramente, nunca tinha visto. Hoje eu vou mostrar-vos e vou começar por fazer o unboxing de ambos os produtos e vou também aqui mostrar-vos as principais especificações. Já sei que vai haver muita gente que me vai questionar nos comentários. Ricardo, onde comprar? Malta, eu vou deixar mesmo em baixo na descrição os links aqui da loja, ok? Que é uma das melhores fabricantes deste tipo de produtos, ok? Eles produzem inclusive para policiais, para militares, para forças de segurança. Vocês já vão perceber tudo isso e devo dizer-vos que chega muito rápido mesmo, através da Amazon e mesmo pelo AliExpress. Eu tenho aqui então duas lâmpadas, duas lanternas. Tenho uma que é mais pequenina e é esta e ela tem uma capacidade máxima de 500 lumens. E depois tenho aqui outra que é esta que o modelo é o T4K e ele tem uma capacidade de 4000 lumens. Vamos começar então por abordar aqui esta, a mais pequenina. Aqui está, temos então aqui conexão através do USB-C. Ou seja, vocês não irão necessitar de pilhas para colocar dentro do aparelho. Vocês poderão carregar-o porque ele tem uma bateria interna e devo também dizer-vos que a bateria tem uma alta durabilidade. Além disso, temos aqui um processador. É verdade, um processador na lanterna. Neste caso aqui é um dual-core inteligente, ok malta? Vamos então agora aqui abrir. Aqui está, temos desde logo aqui a lanterna, bastante pequenina, só para vocês terem uma pequena ideia. Isto é a tampa que tapa ali a minha câmera. Isto é a lanterna, reparem, ela ainda é mais pequena a lanterna, muito pequenina. Ou seja, temos aqui produtos pequenos a nível de tamanho, mas grandes a nível de funcionalidades. Malta, então, depois a nível de funcionalidades, teremos aqui 500 lumens, já vos referi. Teremos aqui uma máxima distância até 89 metros, ok? Ela consegue ter esse alcance. Além disso, temos aqui 2000 CD, máxima intensidade. E depois temos aqui um impacto de resistência até 1 metro. Não deveria estar a dizer, mas funciona como arma, ok? Se vocês apontarem isto para os olhos de alguém cega, pode mesmo cegar. Não cegar na totalidade, mas cegar durante alguns segundos. A pessoa fica alguns segundos sem conseguir ver nada, ok? Por isso aqui isto é útil e utilizável por polícias, etc. Ela tem, dá aqui uma resistência à água. Ela tem uma certificação IP54. Acho que não me esqueci aqui de mais nada. Aqui está a Dual Core Intelligence Cation Lite. E o modelo, então, Tiny 2, Tiny 2. Aqui está a sua bateria, então, 280 mAh. Vou ligar, para ligar é muito simples. Temos aqui o botão de ligar. Aqui está. Ela, inclusive, já ligou. Estão a ver ali. E temos aqui já os 200 lúmenes ativos. Se vocês quiserem, podem reduzir. Podem, esperem lá, eu desliguei. Podem clicar aqui. Ela está com 1 lúmen. Estão a ver ali. Vamos aqui aumentar. Ela tem 15 lúmenes. E depois vamos aqui aumentar. Ela está com 65. E vamos aqui aumentar. E ela está, então, com 200. Como é que vocês utilizam, então, aqui os tais 500 lúmenes, que é a máxima capacidade? Vocês pressionam, então, aqui este botão superior. E reparem. Ele, desde logo ali, ativou os 500 lúmenes. Olhem aqui. Malta. Até me está a cegar a mim mesmo. Isto depois para ao fim de um tempo. Porque está em processamento. Ele está a processar. E depois, ao fim de um tempo, isto para. Porque não consegue ter aqui uma durabilidade para se manter, como os 500 lúmenes, sempre ativos. Ok? Por exemplo, ela aqui está bloqueada. Vocês podem bloquear, se assim o quiserem. Para voltarem a desbloquear, fazem assim, tal, tal. Dois toques. Estão a ver? Ela já desbloqueou. Podem bloquear por uma questão de segurança. Para que queiram que ninguém saiba como é que é o modo de funcionamento. Já ficam a saber aqui, através deste vídeo. Pessoal, é isto. Esta é mais pequena. Claro que eu vou já lá para fora. Vou vos mostrar isto lá fora ao escuro. Ok? Para vocês ficarem com uma ideia fantástica de como é este produto. Vamos, então, ao próximo. E o próximo, então, aqui, a lanterna, que é a T4K. Que tem, então, o máximo de 4000 lúmenes. E esta aqui é qualquer coisa de extraordinário. Tem, então, os 4000 lúmenes. Tem um alcance até 209 metros. Ok? Para quem percebe disso, sabe do que é que eu estou a falar. Temos aqui 10900 CD. O máximo, a intensidade, então. Temos aqui um impacto e uma resistência até 1 metro. Tem também a resistência à água, aqui, com a certificação IP54. É isso. Está apresentado. Aqui está. Depois, aqui, a nível do processador. Temos aqui um processador muito melhor. É um processador que, salvo o erro, é Quad Core. O outro era Dual Core. Este aqui é Quad Core. Aqui está. Meus amigos, vamos, então, aqui abrir a caixa. E vamos ver o que é que temos aqui. Esta é um show. Esta é um show mesmo. É para espetáculo. Vamos retirá-la aqui. Temos o manual também aqui dentro. Eu não vou estar a tirar. Não vale a pena, malta. Depois, está aqui, então, a poderosa lanterna. Que é esta. Que também é pequenina. Só para terem uma ideia. Esta é deste tamanho. A outra não é muito maior. Mas, claro, tem de ser maior porque é muito mais potente. Além disso, temos aqui uma espécie de um chaveirozinho. Se vocês quiserem fazer de chaveiro, ok? Por exemplo, esta aqui também tem. É pequenina. Eu posso juntar isso, por exemplo, ao chaveiro das minhas chaves do carro. Imaginam que estão num sítio onde vos avariou o carro. Têm isto junto e ligam e já têm luz de noite para poderem ver, ok? Isto é muito útil. Não temos mais nada aqui dentro da caixa. Nada, nada mesmo. Temos sim agora aqui o power desta lanterna. Ah, esta tem aqui um suporte. Por exemplo, se vocês quiserem colocar à cintura. E, além disso, tem aqui este outro suporte que eu não tenho a certeza. Mas acho que dá para nós fazermos conexão com uma arma de fogo, ok, malta? Nós podemos ligar isto a uma arma de fogo para fazermos de foco, para ver. Estão a ver aqui a porta USB-C para fazermos também o carregamento. Esta aqui tem também uma porta. Deixa-me ver se é USB-C. Mesmo USB-C. Eu, entretanto, liguei sem querer. Alma já tem portas USB-C. Através do cabo USB-C vocês conseguem carregá-la, ok? É isto. Vamos então ligá-la aqui. Ligá-me lá aqui. Ela está com 200 lumens, ok? Vamos aqui baixar. Fechar aqui, temos um lumens, muito. Ela tem aqui 4 lâmpadas, enquanto a outra aqui, só para terem uma ideia, tem duas apenas. Depois, além disso, além do 1 lumens, conseguimos colocá-la a 15. Conseguimos colocá-la a 65. Conseguimos colocá-la a 200. E é isso. E agora vamos ver o power, então, aqui dos 4.000 lumens. Malta, além disso, ela dá-vos aqui esta informação. Dá-vos também aqui o tempo que ela irá durar, ou seja, o tempo de bateria, o tempo útil que ela ainda vos resta. Isso é muito interessante, ok? Estão a ver ali os segundos a diminuir e tudo. Isto é o tempo restante, mas tem uma ótima durabilidade de bateria. Vou-te a repetir-vos. É excelente. E então vocês vejam agora aqui os 4.000 lumens. E já vamos lá para o escuro. Olhem, epá, olhem que power! Olhem para isto! Vocês não têm noção. Olhem que power! Malta, está visto? Vamos ver o que nos interessa. Vamos lá para fora. Olá, Buna. Estás boa? Vamos fazer aqui um teste. Vamos fazer aqui um teste no escuro. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos aqui. Malta, eu estou completamente no escuro, ok? Só estou aqui a falar. Vocês não têm nada, nada, nada aqui à volta, ok? Nem sequer liguei aqui o flash do telemóvel. Eu vou ligar. Vou começar aqui pela... Não, eu vou começar pela mais pequena. Para vocês terem aqui uma pequena noção, uma pequena ideia. Pessoal, estão a ver aqui? Um lumen, ok? Um. Vamos aqui aumentar agora para 15. Vamos aumentar para 65. E vamos aumentar para 200. E olhem aqui. Isto é um campo, ok? Olhem aqui a capacidade, então, aqui com luz, com luz, com luz. E agora esquece, no entretanto. 200 lumens, ok? Estamos aqui com 200 lumens. E para vocês terem uma noção que já dá para ver muito bem. E vamos aumentar aqui para os 500. Olhem aqui. 500 lumens. Totalmente de noite. Olhem aqui, malta. A pequenina, ok? Isto tem mais ou menos cerca de... É praticamente 80 metros. Até lá o fundo, ok? E olhem aqui. A pequena. E agora vamos aqui fazer o teste com a grande. Essa está a show mais. Vamos a isso. Este momento, então, está aqui com os 200 lumens. Vamos aqui reduzir para 1. Para vocês terem uma ideia. É assim. Aqui já estamos aqui com 65. Estão a ver assim. Para vocês terem uma ideia. 65. Vamos aqui aumentar para os 200 lumens. Olhem aqui. E esta já fica muito parecida com a petunina. Com os tais 200 lumens. E agora, meus amigos, vamos aqui aos 4.000 lumens. Preparados? Então vejam. Olhem bem para isto. Parece que ficou de dia. Parece que ficou de dia de repente. Epa, que é top, que é top. Estão a ver? Ela agora desligou-se porque ela tem um período. Ela até aquece. Até me está a ficar quente na mão. Por causa do seu processador. Meus amigos, show demais mesmo. Show demais. Temos que esperar um bocadinho para voltar a ativar novamente aqui os 4.000. Já está. Novamente 4.000 lumens. Olhem que capacidade. Olhem para isto. Olhem para o seu, inclusive. Top demais. Top demais. Então, o que é que vocês acharam? Mesmo esta pequena já tem um power do caraças. Olhem bem para isto. Olhem aí. Olhem esta. 4.000. Epá. Puuu. Olhem para aqui. Olhem. Agora fiquei mesmo sem ver. Epá. Isto se cega mesmo. Isto. Epá. Eu não devo estar a fazer isto. Eu já não vejo. Pum, pum, pum. Show aí. Show aí. Malta. O que é que eu posso resumir? Lanternas fantásticas, ok? O preço também não é assim muito convidativo. Já sabem os links que estão aí na descrição. Quer dizer, é convidativo. Porque temos aqui qualidade. Isto não é aquela lanterna do chinês. É lanternas de qualidade. Uma das melhores marcas no mundo neste tipo de produtos. E depois, além destes dois que eu hoje vos trouxe, eles ainda têm outros com maior capacidade, com maior potência. Por exemplo, eu hoje tenho aqui a de 4.000. Eu acho que eles têm lá de 6, de 8, de 10. E outros que são adaptáveis a vários tipos de armas. Por exemplo, coisas que são adaptáveis para quem faz pesca noturna. A vários desportos. A várias coisas úteis para o nosso dia-a-dia. Meus amigos, super recomendo esta marca e super recomendo estes produtos. Gostei bastante, juro-vos. Estava mesmo para não fazer vídeo sobre estes produtos. Mas quando eu fiz o teste, quando eu vi esta qualidade, eu disse, não, este vídeo tem que ser feito. Este vídeo tem que ser mostrado. Porque muita gente, por vezes, pode procurar este tipo de produtos. E então fica desde já informado da sua qualidade. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Acima de tudo, que vos tenha ajudado. Deixem aquele like, não custa nada aqui neste vídeo. Partilhem também este vídeo com os vossos amigos, familiares e pessoas que acham que este vídeo irá ser útil. Inscrevam-se no canal. Muito importante, ativem o sininho das notificações para receberem vídeos como este e os próximos vídeos que irão sair aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais o vídeo. E já sabem, o meu nome é Ricardo. Este é o canal Ricardo do Tex. E vemos, como sempre, no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau. Só que um à parte. Isto que eu acabei de fazer, apontar a luz para a lente, ok? Da câmera pode danificar a lente. Espero não o ter feito. Acho que não, mas agora fiquei cagado aqui. Tchau, tchau.